Viu a solidão, os espinhos da estrada não arranham meu coração Bem-vindos, estamos de volta! E vamos receber mais uma atração no nosso programa Agora é a vez e a hora do meu amigo Natinho da Ginga Bem-vindo, maestro! Bom maestro! Oi! Bom maestro! Bom maestro! Bom maestro! Bom maestro! Pega essa negrina! Bom maestro! Bom maestro! Pega essa negrina! A essa banda maestro, para essa banda maestro pra Lynnetto, que se passa com essa banda maestro? Que se passa com essa banda estvoraca, estvoraca, estvoraca O Q6oxo ringue dessa banda estvoraca, estvoraca, estvoraca Pega essa negrita a dançar merengue O sangue com essa mulher a levantar Essa mulher a levantar O sangue com essa mulher a levantar Essa mulher a levantar Natinho da Ginga! Beleza! Tudo bom, Natinho da Ginga? Tudo bom, Tato Júlio? Que maravilha! Prazer estar de volta, né? Receber você aqui no nosso programa Que beleza, você esteve em São Paulo agora Produzindo, gravando Gravando lá, produzindo alguns artistas de lá E estamos de volta aqui em Fortaleza, Ceará Pra dar continuidade ao nosso trabalho, né? Que maravilha receber aqui você no nosso programa, viu? E estou perguntando o seu contato para a show Pra levar o Maestro Natinho da Ginga 85-9694-0082 Tem mais músicas pra você cantar Vamos nessa? Vamos nessa! Vai Maestro! Natinho da Ginga! Quando o safoneiro se anima Todo mundo quer na dança do flow que não termina Vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Mulher de goza Mulher de goza No salão quer se acabar A moça tão de goza No salão quer se acabar Aí no meio da prosa Sua safona quer me tocar Eu gosto dela, ó meu amor Mas ela não me dá bola Eu gosto dela, ó meu amor Mas ela não me dá bola Joás e chorando Tocando a sua viola Natinho da Ginga Quando o safoneiro se anima Todo mundo quer na dança do flow que não termina Vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Vai até de manhãzinha Fazendo aquela festinha Mulher de goza No salão quer se acabar Mulher de goza No salão quer se acabar Aí no meio da prosa Sua safona quer me tocar Aí no meio da prosa Sua safona quer me tocar Eu gosto dela, ó meu amor Mas ela não me dá bola Eu gosto dela, ó meu amor Mas ela não me dá bola Eu tô quase chorando Tocando a sua viola Eu tô quase chorando Tocando a sua viola Eu gosto dela, ó meu amor Mas ela não me dá bola Eu tô quase chorando Tocando a sua viola Leve um abraço, meu amigo Natinho da Ginga, vai com Deus. Mas o nosso show não para, continua, temos mais uma atração. Esse cantor é romântico, esse cara canta demais. É o cancioneiro do meu Brasil, Marrone Mesquita, no show do Tato Júnior. Marrone, sucesso. Você pode ficar com quem você quiser que não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda soube quando alguém comenta. Não quero saber, eu me preocupo. Apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além, sei que numa relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. Minhas vezes me escondo, me faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes eu soube bem a ser caída. As vezes, eu queria ter o poder de poder te apagar da demora. E nessa fraqueza ter forças pra fazer que essa nossa história Não passe de um passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, esse coração sempre chora. E é sempre a mesma história. E hoje, pelo separado, sinto que seu corpo ainda é meu E às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes eu sofro e tenho aquelas recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E isso é pra quem já deu bolsas, essa é a nossa história Tão fácil de eu passar de fim da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, esse coração sempre chora E é sempre a mesma história O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou e cansou A minha cama sempre está na palca O meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Oi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sempre eu te disse que eu bebei Mas eu já superei você Sucesso O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou e cansou Da minha cama sempre está na palca E o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você Dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Oi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Vem te dizer, mas eu já superei você E já doeu, mas só se não tem mais Show do Tato Júnior Oh, paixão! Sucesso! Não sei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, 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 me leva pra casa Tive que perder você pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei sempre a pessoa errada E o amor que ganhei é bom Só eu sei que não valeu nada Hoje eu sei e achei que nem o Tato procurava Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa Tive que ter de você Pra ver que estava errado Cassei de ver o sol nascer sem ter você do lado Hoje eu sei que não valeu nada Hoje eu sei e achei que nem o Tato procurava Meu amor é você Meu amor é você Oh, 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 me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Aí, meu amigo Marrone Mesquita A voz mais romântica do Brasil Do Ceará e do mundo Tudo bom? Tudo bem Que prazer Hoje nós estamos finalizando o programa com você Você hoje é realmente a atração principal Quero agradecer aqui a família Cearense Por mais um programa Agradecer o meu Brasil Agradecer o nosso presidente Pocidone O Peixoto, toda a técnica Pompou o Pocidone, diretor Muito obrigado a todos Muito obrigado a família Cearense Até o próximo domingo se Deus quiser Muito obrigado Marrone Por ter aceitado o nosso convite Tem mais uma música pra você finalizar Na hora Hoje com a gente, tá bom? Muito obrigado a nossos jurados Vamos finalizar mais um programa Maestro Marrone Mesquita Vai Maestro Oi Vamos lá Primeiramente Você contava me atacando e eu só com um beijo dão um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro E como se duas vacas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente Primeiramente invado suas armas Já me maçuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civil e sabe que estou esperando uma crítica Mas eu tô contendo nessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem crítica Não tem plateia, não tem bebida Você contava me atacando e eu só com um beijo dão um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro E como se duas vacas se escasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o Titanic Isso!